E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, hoje nós vamos continuar o desafio 2x2, isso mesmo Eu comecei ontem jogando duas partidas depois de ganhar uma carta lendária no baú da coroa, isso mesmo E eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem também no final do vídeo Bom, e hoje eu vou entrar aqui agora no Clash Royale, vocês vão ver aqui do lado, porque é o seguinte Eu consegui continuar jogando e vocês estão vendo aqui, eu vou entrar lá pra vocês verem, eu estou 8x1 no desafio, isso mesmo Então isso quer dizer que eu posso ganhar agora com vocês aqui ao vivo, quem sabe, vamos aí, vamos tentar né galera Então é isso daí, quem sabe, já precisou ver uma lendária, seria muito bacana né galera, seria bom, vamos lá Esse aqui ó, 8x1, isso mesmo, no desafio da morte súbita 2x2, que é um desafio maluco Tá, vamos em busca daquele baú gigante ali, a premiação desse desafio não é das melhores, não é das melhores É, geminhas, ouro, cara, nada de muito bom, nada de muito bom não cara Mas vamos lá, vamos fazer isso daí e vamos batalhar aqui né Pegamos aí, vamos junto com Urvish, opa calma calma calma, coloquei aqui Tá, vamos começar, boa, ele jogou flechas, tá Eu ia matar de qualquer forma com o executor, mas beleza, não tem problema Vamos lá, vamos montar nosso combo aqui, tá meio que dando uma travadinha Dá medo, dá medo hein, esses desafios malucos aí mano Cara, vamos lá, botei o veneno pra matar o mago lá atrás Vou deixar aqueles exércitos esqueletos ali de boas E vamos colocar agora um combinho, será que ele tem um cemitério lá em cima mano Vamos tentar colocar um cemitério lá em cima Ah moleque, acho que vai dar bom mano, acho que vai dar, nossa, ele, nossa, eu vou botar, mano do céu Puxa tudo, ele vai jogar flecha, nossa, vai dar bom galera, vai dar bom, meu Deus, vamos, vamos, vamos Nossa, vai derrubar, vai derrubar mano, vai derrubar, ah, risadinha pra ele, vai cair moleque Nossa, é só, é só girar, nossa, nem precisou girar O moleque Zika, mano, manda risadinha, risadinha porque o moleque Zika, o meu parceiro, mandou muito bem E não deu boi, e já chegou destruindo tudo, o Irvish 007 E com isso nós conseguimos a nona vitória no desafio da morte sub, tá 2x2, moleque Então vamos lá, vamos ver como vai ser esse, eu quero só ver o que vai vir neste baú da, mano, do desafio Eu quero só ver se vai valer a pena ou não, galera, então vamos lá, é isso mesmo Conseguimos ali as 9 vitórias, as 9 vitórias Esse que é um desafio que eu acho que é meio complicado, porque as vezes você pega um cara que não manja muito Ou um cara que quer zoar, e aí você tá sujeito a pegar uns caras desses e se dá mal Bom, dei uma printada aqui de leve, pra poder, quem me segue nas redes sociais já vai poder saber Antes desse vídeo sair, se eu ganhei ou não, é isso mesmo, vamos lá, ouro mais 4 cartinhas, mano Vamos abrir aqui, valquíria, 10 valquíria, beleza, eu usei ela no deck agora É, tesla, é, tesla não é bom Goblins da faquinha, beleza, beleza, vamos lá, mais uma Cura, 47 cura, tá, tá bom, beleza Tá, não foi dos melhores, beleza, 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 beleza Vamos lá, vamos lá, temos agora o baú aqui do desafio, mano, 9 barra 1, mano Tinha que vir uma coisa boa, né, mano Ele é metade de um grande desafio, é mais ou menos essa a proporção Morcegos, golem de gelo, torre inferno e a última... mano, não vai vir nada de bom Morteiro, ah não, mano, ah não, morteiro, mano Não é possível, cara, tá me tirando Ah, não, mano, ah não, mano, não é possível Não é possível, olha o que o... mano, morcegos, golem de gelo, torre inferno e morteiro É zica, é zica, mano Olha que bonitinho, completamos mais um desafio de prima Essa é a primeira tentativa, eu já consegui fechar Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que eu consegui fechar o de ontem Ó, torneios, o de ontem, o do clone, eu fechei na primeira tentativa Na primeira tentativa E o da morte súbita na primeira tentativa também Então ontem foi 6 vitórias barra 2, hoje foi 9 barra 1 E este foi o deck que eu utilizei pra poder, é... conseguir essa vitória muito top, galera Esse deck, ó, de cemitério com executor, bruxa sombria, cara Valkyria, tem também golem de gelo, espírito de gelo, tornado e veneno, galera Essa foi a combinação que eu usei pra poder ganhar esse torneio, galera Bom, foi isso daí, galera Eu espero que vocês tenham curtido, que isso possa ajudar você Testa com esse deck, se você não conseguiu ainda Testa com esse deck que eu consegui Cara, foi muito tranquilo pra mim Eu perdi uma batalha Que eu errei um momento executor E aí na hora que ele veio, veio com muita tropa Veio com horda de servos E o meu executor tinha acabado de morrer E aí não dava jeito, ele tava com peca Cara, foi um absurdo, então eu acabei perdendo Mas, normalmente aí você vai se dar bem com esse deck Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham curtido essa dica E esse vídeo Deixa o seu like se você curtiu Mano, compartilha com todo mundo Se inscreve no canal, porque ajuda demais a gente E é isso daí Logo mais eu volto, provavelmente com uma live hoje Tamo junto, é nóis Um abraço Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...